Vai, dá a partida. Aê, segura. Dá mais uma. Aê, para. Rapaziada, se o carro tá dessa forma, não pega com dificuldade pra pegar, vem comigo, galera. Você vai ter que remover o pneu do seu carro, beleza? Você vai ter acesso aqui, rapaziada. Tá vendo? O sensor de rotação, galera. Rapaziada, esses caras bestas aí da plataforma, caras sem futuro, esses caras mal lavadas, fica criticando o vídeo dos outros, e ensinar vocês aqui, rapaziada. Não quer ajudar o próximo. Com um simples vídeo, você pode estar ajudando alguém, rapaziada. Esse mundo é grande. Mas não, esses povo aí sem futuro, só faz peso na terra, quer vir criticar o vídeo dos outros. Esses caras aí desumildos, eu desqualifico, beleza? Isso aqui, rapaziada. Tá vendo o sensor de rotação do seu carro? Esse aqui é o produto, rapaziada. Descarbonizante. Carro com dificuldade de pegar, não tá pegando. Primeiramente, rapaziada, antes de trocar a peça, você vem aqui, você faz uma limpeza. Seu carro tá com dificuldade de pegar, rapaziada, você vai fazer uma limpeza aqui na cabeça dele, rapaziada. Aqui, desce muita graxa aqui na minha mão, tá vendo? Pega a graxa aqui, seu carro fica com dificuldade de pegar, rapaziada. Vamos ali em cima, ali no conector dele. Isso aqui é o sensor de rotação, rapaziada. O que você vai fazer aqui? Tá vendo aqui? Eu vou soltar pra vocês. Você vem aqui no plug dele aqui, pronto. Tirou essa travinha, galera? Após você tirar a travinha, você solta ela. Você faz em casa, rapaziada, esse trampinho aqui, tá vendo? Esse aqui, ele vai lá embaixo, o sensor de rotação, tá vendo? Às vezes, esse plug aqui tá com mau contato, galera, seu carro tá falhando. Se tiver dessa forma, faz o teste nesse sensor de rotação. Vou voltar no lugar pra você ver. Esse aqui, tá com mau contato aqui. Tá vendo aqui na cabeça dele, vou voltar no lugar. Aqui é sem corte, rapaziada. Eu ensino aqui, ensino a rapaziada. Mas tem uns babaca aí, esses caras mal lavados aí. Eu já tô ficando com raiva desses caras, galera, na moral, já tô ficando brabo. Olha lá, eu voltei no lugar, entendeu? Porque aí não ensina, galera. Aqui eu ensino tudo. Eu ensino pra rapaziada, ajudo muita gente. Meus vídeos, chega até fora do Brasil aí, a galera me elogiando. mil me critica, mas dez mil me elogia. É isso que me ajuda. Vai lá, dá uma partida lá no carro lá. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Se o carro tiver assim, dessa forma, com dificuldade de pegar, vai no sensor de rotação, beleza? Vai direto lá, Aí, ó. Pegou aqui, ó. Tá vendo, galera? Problema aqui, ó, na cabeça do sensor de rotação, galera. Eu ensino, rapaziada. Esses caras babacas aí, esses caras mal lavados aí, beleza? Eu desqualifico. Tamo junto, é nóis.